Música 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 Eu, manguinho, sou apaixonado por morar daqui Música 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 A gente acabou com o chão, taça com um lado, taça com o outro e a gente vai ali na minha vida. E ali a gente vai muito feliz, arrepiado mesmo, a gente vai com o coração batendo ali. E é uma coisa linda. Aquelas tabucaria, aquelas palhares. É um espetáculo. Na terra dos maragatus, Mestre Barachinha conhece como poucos as tradições de um dos ritmos mais populares e importantes do Nordeste. Mas para além dos versos, das coreografias e de todo o conhecimento que pertence sobre a brincadeira, Barachinha é mestre porque difunde saberes, compartilha histórias, reúne pessoas, movimenta a cidade e torna o maracatu cada dia mais vivo. O meu pai muito aveixado, com minha mãe se casou, Na ilusão do amor, terminei sendo gerado. Fiquei no canto apertado, sem ter calor nem frieza. Fiquei no canto apertado, sem ter calor nem frieza. Sem praticar novadeza, crime, vingança ou pecado. Passei novinho estrancado, na prisão da natureza. Eu vim do Engenho, nasci na zona rural, vim morar aqui em Nazaré, tinha 9 anos de idade. Então, quando eu cheguei aqui, o que eu encontrei foi maracatu. Então, para mim, o mais bacana da minha infância foi conhecer maracatu. Olha, desde pequeno, que eu vejo que o povo falar, que o maracatu é de origem africana. É um turdeiro que veio da África, que aqui nos trouxe coisinho e muitos escravos. Aí formaram o maracatu. Todo o barco virado, que é mais da parte dos neus, que brincava de senzala, de vim senzala. Já o nosso maracu, que é o maracatu rural, nasceu mesmo assim na parte da cana mesmo, na cana no interior. Eu comecei a brincar maracatu, pequenininho, caboclo de laça. Tem uma tradição no domingo de carnaval pela manhã. Saí de porta em porta, pedindo dinheiro. Então, naquele tempo, o chapéu do caboclo era de solafano. O que é pronto, depois de pegar solafano. Então, a gente, os caboclo sempre dava alguém para acompanhar ele. No caso do meu pai, era eu mesmo, que quando ele cansava, não aguentava mal o calor e me dava o chapéu. Barachinha é um irmão. Eu tenho um barachinha como irmão. Foi um dos camaradas que mudou a minha visão dentro do maracatu. Foi a parte que eu mais tive vontade de brincar maracatu mesmo, foi o vento chamado esquento terno. Esquento terno, porque os outros instrumentos podem, vamos afinar, mas terno aí tem assim, vamos esquentar. Lá embaixo do maracatu, vamos esquentar o terno. Então, antes de sair de uma sambada, uma meia hora, uma hora antes, eles começam a bater. Para ver o que é que está soltando, apertar mais, um fogo a mais. Quando é que está todo mundo entrosado. O maracatu é muito bonito. Maracatu é uma coisa, o começo do maracatu é uma história que foi criada só de homens. Maracatu veio mudar depois que começaram a colocar mulheres. Mas eu acho que eu creio que no passado um mesmo era só um. Porque até a Bahrena era homem. Antigamente, o coro comia mesmo. Até a Bahrena era homem. Não tem isso que ter mulher brigando no Maracatu. O pessoal já fala que já no começo da década de 70, foi que o Campina Brasileira, de jovem em Angra, colocou mulher para cantar no maracatu do Bahrena. No passado, um maracatu, quando encontrava o outro, tinha por obrigação de cruzar a bandeira. Quer dizer, cruzava o estandado, não o estandado. Um estandado. O meu maracatu, por exemplo, ia para dentro do outro, o outro tinha que vir do outro. O mestre tinha que cantar um verso no terno do outro maracatu. O outro tinha que cantar a mesma coisa e separar. Só estava assim por acaso. No grupo tivesse a deixar, porque ia para outro lugar. Dissesse que não ia cruzar, porque estava deixado. Então, quer dizer, um outro dizia, foi aqui no páscoa. E era uma confusão mesmo. Quem fosse mal, quem apanhasse. Só o homem que tinha coragem mesmo. Era pessoa que saia de casa, não fazia voltar com o irmão. Hoje em dia, todas as pessoas querem brigar com o maracatu, com o criancinho, brinca. E hoje, graças a Deus, o que vem acontecendo através da nossa associação, toda brinca hoje é pela beleza do maracatu. Hoje em dia, se o maracatu brigar com o outro, ele tem prisão. Também a associação da gente não é para dar dinheiro a gente. É para ensinar a gente a buscar recursos, caminhar com a própria pena, sobre o capital, essas coisas tudo. Então, quer dizer que, eu digo a você com tudo certo, foi quem acabou com a briga de maracatu. E quem fortaleceu o maracatu foi a associação do páscoa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí